Não venha querer se consolar, que agora não dá mais fé, que nunca mais vai dar. Vem quem mandou se levantar, quem levantar pra sair perto do lugar. Agora cadê teu novo amor, cadê que ele nunca funcionou, cadê que ele nada resolveu. Vá, quara, 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 quem viu? Vá, quara, 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 oi, eu. Vá, quara, 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 quem viu? Vá, quara, 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 oi, eu. Todo mundo se admira da mancada que a belezoca deu, que deu no pira e ficou sem nada. Até dizendo, ela não quis louco a fé, na virada da maré. Mas que malandro sou eu pra ficar dando colher de chá, se eu não tive colher. Esse ano vai, sobra um, mas quem falou já morreu. Quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus. Esse ano vai, sobra um, mas quem falou já morreu. Quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus. Quem é malandro não dá vidinha boa a ninguém. Malandro traz no cantar, a pinta que o canto tem. Brega com quem sabe mais, não dá cabeça a ninguém. Olha, aqui você faz, aqui mesmo vai entrar bem. E quem é malandro não dá vidinha boa a ninguém. Malandro traz no cantar, a pinta que o canto tem. Brega com quem sabe mais, não dá cabeça a ninguém. Olha, aqui você faz, aqui mesmo vai entrar bem. Esse ano vai, sobra um, mas quem falou já morreu. Quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus. E vai, sobra um, mas quem falou já morreu. Quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus. Esse ano vai, sobra um, mas quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus. E vai, sobra um, mas quem falou já morreu. Quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus. E vai, sobra um, mas quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus. E vai, sobra um, mas quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus. E vai, sobra um, mas quem sabe dele sou eu, a vida quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus. E vai, sobra um, mas quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus. E vai, sobra um, mas quem sabe dele sou eu, a vida quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus.